Eu testei o projetor portátil The Freestyle da Samsung por mais ou menos 15 dias No vídeo de hoje eu vou dar pra vocês as minhas opiniões como usuário Será que vale a pena você investir a sua grana nesse projetor? Então fica ligado nesse vídeo aqui E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o André Felipe e hoje a gente vai conversar sobre o Samsung The Freestyle Esse bichinho, dispositivo, bichinho não né pessoal Esse dispositivo aqui é um projetor portátil da própria marca Um projetor que eles chamam de tela portátil, né? Ou algo parecido com isso, né? Uma tela que você consegue levar pra qualquer lugar E é basicamente isso mesmo O The Freestyle foi lançado na última MWC, certo? E esse foi um dispositivo que veio com alguns acessórios bem legais Além, obviamente, né? Do projetor Nós temos uma bateria que encaixa aqui, ó Tá vendo? Tá vendo esses pininhos aqui atrás? Você consegue encaixar uma bateria extra e sair por aí Dando um rolê com o seu monitor da Samsung Da hora, né? Mas eu vou falar sobre isso pra vocês um pouquinho mais pra frente Agora eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre o design, pode crer? Ele parece uma lata de Nescau, talvez? Algo um pouquinho mais espesso que isso Parece uma lata de suplemento ou algo assim Realmente é um dispositivo bem pequeno Um dispositivo bem portátil, pessoal E como eu falei pra vocês, essa é a sacada da Samsung Vocês percebem que ele é todo cheio de furinhos, né? E esses furinhos aqui servem pra fazer o resfriamento do projetor Pode crer? Na parte de trás nós temos aqui, como eu já falei pra vocês, aquela conexão E temos um alto-falante Nesse caso, pessoal, é um alto-falante de 5 watts RMS Olha, sinceramente, não é a maior potência do mundo Se você gosta de ouvir filmes com um som mais pesado Você vai ter que conectar ele via Bluetooth Isso é uma coisa que você consegue fazer aqui no seu The Freestyle Aqui nessa lateral Nós temos aqui um botão pra deixar o mic ativado ou desativado, certo? Ele possui um microfone Ele possui vários, na verdade, né? E ele tem esses microfones porque você pode controlar o seu The Freestyle Através de um assistente virtual Seja ali a própria assistente da Samsung, que é a Bixby Ou, por exemplo, utilizar ali o Google Assistente Enfim, né? Bem bacaninha isso também, né? Aqui nós temos essa rosca aqui na lateral Que serve pra você deixar essa mobilidade um pouco mais rígida ou não, né? Então, por exemplo, você tá com ele aqui em cima da mesa Se você fizer esse movimento com ele aqui Dependendo de como tá a rigidez aqui dessa parte Você não consegue manter ele, né? Então ele fica bambu Então digamos que ele tá aqui, ó Se você não apertar direito Ele vai abaixando essa parte aqui Então aperta direito, mas não usa metal Porque essa rosca é de plástico Então você pode acabar estragando ele aqui, ok? Nós temos aqui também essa base Que serve pra você fixar ele nos locais Mas faltou uma forma mais simples de você fixar ele Na minha opinião, eles poderiam ter colocado uma rosca de um quarto aqui, ó Tá vendo? Porque com a rosca de um quarto, eu posso fixar ele em qualquer lugar Eu posso fixar ele em cima de um tripé, por exemplo Dessa forma aqui Na minha opinião, faltou Mas, obviamente, né? Você pode apoiar ele em cima de qualquer coisa Aqui com esse pezinho Que a marca já manda junto, tá? E isso aqui auxilia bastante aqui no uso, no dia a dia Porque, por exemplo, você pode botar ali numa mesinha de cabeceira Apontar pra sua parede E ali você vai rodar o seu filme Esse projetor, pessoal Ele tem aqui, ó O seu conjunto de luzes E também tem um conjunto touch Aqui na parte de cima Você pode ativar, aumentar, diminuir volume Entre outras coisas E ele tem aqui alguns sensores Infravermelho Eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês Mas esses sensores Tem um sensor que parece ser um sensor LiDAR E um sensor infravermelho Isso aqui faz com que o próprio monitor ajuste o seu padrão na parede Então, se você tá projetando ele na parede de alguma forma Ele consegue ajustar pra ficar o melhor possível, digamos assim Então, ele vai ajustar tanto a angulação Então, se você joga numa parede torta Se você joga no teto Ou o que quer que seja Como também ali o foco Então, ele consegue ajustar a angulação e o foco automaticamente Sem você ter que ficar esquentando a sua cabeça, tá? Então, ele é mais um projetor, digamos assim, né? Pra facilitar a usabilidade geral E você consegue, com esse projetorzinho aqui Fazer uma tela de até 100 polegadas Com a resolução Full HD Que é o que eu usei aqui no meu quarto Tava ouvindo vários filmes aqui Direto com o The Freestyle E, cara, eu vou falar pra vocês Realmente, é uma coisinha É um dispositivo que dá vontade de você levar Pra vários lugares Então, assim, o fato dele não ter a rosca Eu acho que é mais pra esse sentido, né? Pra você não fixar ele E você sempre tá levando ele por aí Como eu falei pra vocês Ele tem um acessório que encaixa aqui atrás Que é uma bateria É um acessório extra Mas dá pra você ligar o The Freestyle Ligado aqui, ó A USB do tipo C Com um Power Bank Então, você não tem necessariamente que comprar A bateria da Samsung Compre um Power Bank bacana aí De 20 mil miliamperes E você pode levar ele aí Pra casa do seu amigo Ou sei lá pra onde você quer levar Pro seu acampamento E ver ali, obviamente Os seus filmes Eu não confirmei Se dá pra você baixar o arquivo Diretamente aqui nele Mas dá pra você baixar, por exemplo No seu smartphone E assistir lá Seja no seu streaming ali Favorito, né? Então, assim Ele tem realmente essas vantagens Digamos assim Galera, é o seguinte, pessoal Tô trazendo pra vocês Esse vídeo completasso Aqui do The Freestyle Da Samsung E a única coisa que eu peço Só peço uma coisa pra vocês Deixa o like aí, cara Deixa o like aí, moça Me ajuda, gente Por favor Porra O vídeo é um top Desse aqui pra vocês Vocês não me ajudam Com um likezinho? Então, deixa um likezinho aí Pra dar aquela, ó Fortalecida aqui no canal Ah, já ia esquecendo aqui, pessoal Ele tem também, obviamente Um HDMI No caso, um micro HDMI Pra você conectar Por exemplo Como um monitor Dá pra você utilizar ele Como um monitor secundário Aí do seu PC Ou, por exemplo Dá pra você conectar no seu console E jogar Enfim, cara São várias possibilidades, né? Se você tem um smartphone Samsung Obviamente O SmartThings vai funcionar melhor E você vai conectar De uma forma mais fácil Mas dá também Pra você baixar o aplicativo Pra controlar ele Com outros smartphones Mas Você pode também Controlar O seu The Freestyle Aqui com esse controle Que é o controle padrão Samsung Esse controle Tá presente aí Na maioria Dos dispositivos novos Da marca, tá? É um controle que tem aqui, ó Uma ação pro voz Apesar que o próprio The Freestyle Já tem Esse reconhecimento Pro voz Temos aqui Os direcionais Pra ligar e desligar Aqui você já tem Por exemplo O botão direto Do Globoplay Do Prime Video Tem o TV Samsung Plus E Da Netflix Acho que poderia ter trocado Um desses aqui Por o YouTube Que é o que eu mais vejo Cara, eu fico Horas e horas aqui Assistindo Filmes, né? No YouTube É, geralmente é o YouTube mesmo Que eu vejo, né? Vejo vários Vídeos Ele carrega por USB Do tipo C E aproveitando Que eu tô falando Do controle A gente pode falar também Do sistema operacional Que esse projetor traz Esse projetor Conta com o sistema operacional Tizen Da própria Samsung Inclusive Exatamente igual Ao que nós temos Nas TVs Samsung, tá? Então dá pra você ter ali Todo o acesso Aos principais aplicativos Exatamente como você tem Aí em uma TV Então ele necessariamente Não precisa De um smartphone Justamente porque ele tem Um sistema operacional próprio Você chega, pega, liga E você já pode conectar Ali em todas as suas redes Realmente é um dispositivo Que acaba tendo Uma usabilidade Bem mais facilitada, né? Principalmente pra vocês Aí que não tem Muita familiaridade Digamos assim Óbvio, né pessoal? A diferença de você Que tá comprando Um produto de uma marca Que tem um software Ali parrudo por trás Uma marca que vai te dar Uma garantia, né? Então, bom Comparando ele Com monitores baratinhos Ele tem essas vantagens Aí como eu falei pra vocês Mas obviamente, né? Se você for comprar Um monitor aí De dois mil reais Você consegue comprar Um monitor Que realmente pode ser Melhor que esse Mas não vai ser menor Entre outros vários quesitos aí Que obviamente Vocês vão levar em consideração Na hora de comprar Um projetor Pode crer, pessoal? No geral Eu gostei bastante De utilizar Aqui o The Freestyle Da Samsung Realmente É um projetor inteligente Eles chamam de display Mas realmente É um projetor inteligente É um projetor Que facilita A usabilidade Facilita, por exemplo Você encaixar ele Em qualquer lugar Na minha opinião Sim, cara Vale a pena É caro É caro Ele tá na faixa Dos 3.500 reais Bem mais barato Do que quando ele foi lançado Que ele foi lançado Na casa Dos 5, 6 mil reais Na minha opinião Sim É um dispositivo Que vale muito a pena Você investir A sua grana Vou ficar com saudade Isso aqui é de empréstimo Da Samsung Vou ter que devolver Mas você pode comprar O seu aqui No link Da descrição Ou também pode entrar No nosso grupo De desconto Do Telegram Que é o descontão Do André Lá você pode pedir O produto Que você quiser Que a gente vai procurar Na internet E manda pra você Se você clicar Em um desses dois vídeos Você continua No canal do André Felipe Se você clica ali Na minha carinha Você se inscreve Por aqui É isso aí Muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau